Oi pessoal! Oi gente! E aí, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente tá aqui pra gravar um vlog se arrumando pro Natal. Pera aí que eu vou explicar tudo, tá bom? Onde a gente tá? Na Igreja da Matriz. Isso mesmo, gente. A gente tá aqui e a gente vai cantar como? De Noel? Óbvio, né? Por causa que a gente vai participar de um coral da nossa igreja, enfim. Eu ia gravar a gente cantando, mas não tem ninguém pra gravar pra mim. Na verdade até tinha, mas esquece. Então não vai dar certo. Mas, tá muito calor. Essa roupa é muito quente. Muito quente, gente. Eu vou vir aqui pra mostrar pra vocês. Por causa que ela é até o pé. Olha. Olha a luz aqui no espelho, tá vendo? Ela é bem grandona. A gente tá aqui no banheiro se arrumando. Tipo, a nossa escova que a gente fez não tá mais bonita. era pra gente ter trazido coisa de comer. Ela não trouxe. Eu trouxe. Trouxe bolachinha. Você vai dividir comigo, amiga. Eu trouxe dois. Ainda bem. Se não, eu passei sem bolachinha, gente. Ó. Vamos comer? Pega o trem. Pega. Gente, pera. Eu vou ver o lugar pra colocar vocês aqui, tá? Fiz vocês em cima da bancada. Ui, eu vim atumar aqui. Olha isso, sinceramente. Gente, eu tava ouvindo, mas não sei o que sabe. Ai, eu vou. Eu vou realizar eu. Oi, sabe? Tudo bom? Tá servido? Gente, só não aceito comer no banheiro, tá? Tá limpinho o banheiro. Tá muito bom. Tô com a minha cara, sinceramente. A gente vai colocar em touca, tá? Tá aqui, ó. A gente vai colocar ela pra vocês. Vim. Oi. Oi. Ai, que sol que eu fiquei. Eu trouxe. Tipo, assim? Não é assim. Não é assim, filha. Não sou assim, filha. Perdi. Não, tá aqui. Tá por aí. Acho que tá debaixo da... Gente, perdi meu lance de cabelo. Ah, não sei, filha. Deve ter perdido mesmo. Ou tá... Ou tá debaixo da coisa. Não, não tá aqui mesmo. Eu vi você deixando ele aí. Mas não tá, gente. Então, esquece. Então, por causa que eu vou fazer uma coisa assim, tipo... Ó. Vou ficar aqui pra vocês verem. Elisa, deixa assim mesmo, olha só. E a toquinha aqui eu não sei... Não é só cabelo, tá linda? Mas a minha ano passado ficou um pouquinho apertada. Por causa que ela é bem justinha, sabe? Gente, olha. A gente faz toquinha. Ó, ficou bem mais fofinha, vocês não acham? Vamos lá, então. A gente tá saindo agora. Vamos terminar de arrumar as cores. Vamos ver a realtão. Não. Gente, vocês não viram, mas eu acabei de cair aqui, então. Esquece. Bom, gente. A Lili foi levar a garrafinha dela lá dentro. E a igreja tá lotada, só com a gente cantar. Tipo, vai ter bem, gente. Porque, bota a gente, o povo tá lá. Todo mundo se trocando. Bom, gente. Foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Vem aqui. Se gostaram, Deixe seu like. Aqui embaixo, se inscreve no canal. Ative as notificações. E me segue lá na página do Facebook. Que o nome é Elisa Guedes. E que beijo, gente. Tchau. Tchau.